É um time que na temporada vem mostrando mais estrutura. Um, dois, três. Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente e a partir de sua defesa o time está conseguindo ter tranquilidade para tentar tocar a bola, para tentar sair jogando e ter conseguido pelas laterais, né? Tras-guerda. Fica um jogo aberto, fica um jogo lá e cá. Botou na frente. E a bola pancada. Vamos chegando a quase 30 minutos desse primeiro tempo. Não tem bala na colina, não tem bala na colina, não tem bala na colina, não tem bala na colina. Tenta colocar a velocidade. Não tem bala na colina, não tem bala na colina, não tem bala na colina. Um golaço impressionante. Vale a pena a gente ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativa esse gol. Faz bem no giro. Faz bem no giro. Um golaço impressionante. Vale a pena a gente ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativa esse gol. Daqui a pouquinho tem um clássico alemão. Por um sapato no lixal que 0-4. que não tinha tido muita oportunidade para definir a gol e um golaço. Vai virar um jogo espetáculo. Agora sim já era espetacular, agora vai ficar mais espetacular ainda. Vai terminar daqui a pouquinho o primeiro tempo. Banhar de cinta!